Olá, sou Vivi Azan de Campo Limpo Paulista. Você que é mulher e quer fazer parte da mudança política de nossa cidade, junte-se a nós, reaja Campo Limpo e venha para o PEN 51. Olá moradores louverentes, trabalho com meus amigos no Destinos em um projeto de renovação para nossa cidade, juntos pela vida e juntos pela família. O Partido Ecológico Nacional está focado em uma política séria e honesta. Se você pensa como nós, venha para o PEN 51.